Como pode um Deus tão grande, cheio de autoridade Eu insignificante, cheio de maturidade Como pode amar alguém que só sabia errar Como pode me amar, se nada eu tenho pra te dar Tão perfeito em bondade, infinito em saber E eu tão cheio de maldade, sem nada pra oferecer Como pode amar alguém que só sabia errar Como pode me amar, se nada eu tenho pra te dar A não ser um coração fraco, pequeno e cheio de defeitos Mais sincero e disposto pra então ser Sua casa mesmo parecendo que estava sem jeito Só o teu amor transforma o que parecia o fim O teu amor mudou tudo em mim Sou casa abandonada, se estiver sem Deus Peregrino na jornada, sem Ele não existe eu O teu amor reforma o pior dos corações Sem querer nada em troca Além das emoções me ama Ele sempre te amou Sem querer nada em troca A não ser um coração fraco, pequeno e cheio de defeitos Mais sincero e disposto pra então ser Sua casa mesmo parecendo que estava sem jeito Só o teu amor transforma o que parecia o fim O teu amor mudou tudo em mim Sou casa abandonada, se estiver sem Deus Peregrino na jornada, sem Ele não existe eu O teu amor reforma o pior dos corações Sem querer nada em troca, além das emoções Me ama 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 Sou casa abandonada, se estiver sem Deus Peregrino na jornada Sem ele não existe eu Teu amor reforma O pior dos corações Sem querer nada em troca Além das emoções Me ama O pior dos corações